O Corpo de Bombeiros resgatou um jovem de 23 anos que por pouco não se afogou no Rio Doce, aqui em Governador Valadares. Olha só, ó, ele e os outros três amigos foram nadar até uma ilha no meio do rio e no retorno teve um princípio de afogamento, né? Isso não vai ser cansaço, né? De acordo com os militares, ele se agarrou a um galão de 20 litros de água. O grupo foi resgatado e orientado a respeito dos cuidados ao nadar no Rio Doce. O curioso é que ontem a gente mostrou aqui na abertura do Balanço Geral, visto do alto, né? Da câmara lá do Pico da Bituruna, 1123 metros de altitude, tem a pedra, mas a câmera que está no alto lá, né? Mostrando o rio e a gente comentava, né? Que a turma gostava de pular ali da ponte do... saltar da ponte de São Raimundo ali. Mas quando tinha muita água, né? Hoje o rio tem... está meio vazio. É uma brincadeira que não me chama a atenção. Ah, vou nadar aqui na água? Melhor não. Eu tenho uma opinião, assim, sobre água. Se Deus quisesse que eu ficasse na água, eu era peixe, não era não. Eu nasci, gente, eu tenho que ficar no chão. É igual voar. Vou lá no avião, falo. Eu não sou passarinho, né? Eu não sou passarinho.